Pisa na roseirinha, pisa na roseira Pisa na roseirinha, bela menina, pisa na roseira Pisa morena no caroço da momona Você toma a moda azúcar, mas do meio você não toma Se você tomar amanhã eu vou buscar Pisa morena no caroço do João Mas se você tomar amanhã eu vou ver Pisa morena no caroço do Dendê